Marcha, marcha, companheiro Marcha, marcha, bem ligeiro Marcha de leve na ponta dos pés Marcha contando de um a dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora só os ímpares Marcha, marcha, companheiro Marcha, marcha, bem ligeiro Marcha com força batendo nos pés Marcha contando de um a dez Um, três, cinco, sete, nove Agora os pares Marcha, marcha, companheiro Marcha, marcha, bem ligeiro Marcha de leve na ponta dos pés Marcha contando de um a dez Dois, quatro, seis, oito, dez